Música 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 Cris A to je pa hišni kino Tchau, tchau. Tchau, tchau. 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 Vem o jogo! Vamos lá, vamos lá. Não, não, não. Não, 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 não. 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 Não, não, não. Não, não. Não, não. Não, não. Não, não. Não, não. Não, não, não. Não, não, não. 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 Não, não, não. Não, não. Não, não, não. Não, não, não. Não, não. Não, não, não. Não, não. Não, não, não. Não, não, não. Não, 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 não. 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 Não, 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 não. Não, não, não. Não, 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 não. Não, 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 não. Não, 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 não. Não, 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 não. Não, 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 não. Não, 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 não. Não, 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 não. Não, 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 não. Não, 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 não. Não, 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 não. Não, 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 não. A vcola. A to tudo o ouvido? Catastrofa. Vou depois. Enfim. E, por isso eu estou com a voz do microfone. Tem o voz do que eu estou fazendo assim. Então eu estou fazendo isso. Eu vou ler depois de ver. Não. Não. É. Não, eu não sei a palavra, o que é? É. Senhorita, o nome é. Bravo, Radu! Obrigado! A filia! É. A filia. Não é o que eu estou fazendo. É. 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 . . . Vamos lá, vamos lá, vamos lá. É, lhe caro, no... A qual a mais para a criança? Um gol! Um gol, porque... Um gol, um... Estou aqui na casa. Estou aqui, vamos ver a senhora. Estou aqui, vamos ver. Estou aqui em prudente. Estou aqui, vamos ver a Ronda, que todos os saem têm. Tem, está aqui, está em prudente. Estou aqui em prudente. Estou aqui, está aqui. Estou aqui. Estou aqui. A CIDADE NO BRASIL Ajde! Demo mames, Lbean, ajde, pancê! ande, da, guã! Paca, a gente, da, guã! a gente, da, guã! Bravo, bom tempo! toga! Demo, naj! ha, gente, da, guã! ajde, guã! a gente, da, guã! valour! da, guã! ade, guã! pa jem, pa jem, pa jem, no! ajde, guã! da, guã! Boa, 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 Boa. E aí, eu vou! E aí, eu vou. E aí, eu vou. Não vai. Oito do oito! Vou dar um! Pelo menos! Nem. Não! Pelo menos. Dajmo oito! Lepa! Você vai bater! Vou dar umطão na lateral. Não saia! Paola! Pelo menos! Para mais! É. Eu. Ele. Foi. Boa! 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 Boa, Douglas! Boa! Cajta Zoga! A ti? B texto! Bravo, Ya! Could you play the ball- house? No! Bom, 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 bom. Vem, morado, bleu! 3 gole so dal, samo ena. 3-2. 1-1. 1-1. 1-1, tako? 1-1. Daj mu jo zdaj. Dolgo, dolgo, dolgo. Daj ti gra. Daj ga prešprintil. Daj nitro, da, kar sam gre. Daj, dobro. Pa prepozni jo, no! Daj, da, da. Daj, da. Daj, da, da. Daj, da, ne boš, ne. Ja, on pa tudi namest, da bi bil samo izaparil pot, imajte? Daj, da, 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 da. Daj, da, 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 da. Daj, da, 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 da. Daj, da, 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 da. Daj, da, 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 da. Dim, dobro, demaje. Bravo, Aljo. Demo, 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 naprej. Naprej, dej! Começam, começam, vote. Começam! Vamos, vamos! o empate o empate Eu vou fazer o que você está fazendo. Não, não, não. Vamos lá. Ok, ok, vamos lá. Ok, ok. Vá, ok. Vá, Luka! Vá, Luka! Vá! 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 Vá, Luka! Vá! Vá! Vá, Vá, Luka! Vá, Luka. Vá! 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 Sim. Super. Muito prazer. Super. 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 Oi, meu nome. Eita, passe! Passa! richor 2625! Eita, vira! Passa! Deu! Então, o cara vai agir. Falar o braço, você vai avançar. Falar. Falar. Falar, fazer o câncer! Pelo menos! 20 minutos. 20 minutos. 25 minutos. Pelo menos. Pelo menos. Pelo menos. Pelo menos. . 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